Música Olá Brasil, olá meu amigo, minha amiga, você que sempre nos acompanha aqui pela rede católica da igreja É uma honra chegar até a sua casa, é uma honra chegar começando o canto da gente Esse programa que procura mostrar o Brasil aos brasileiros através dos artistas que por aqui passam É muito bom chegar na sua casa, fechar a semana com chave de ouro, começar a semana com chave de ouro junto a você e a sua família Então recebo o meu forte abraço, abraço do Mike Monteiro de norte a sul, de leste a oeste Você que nos acompanha no sul, você que nos acompanha no norte, no nordeste, enfim, todas as cidades do Brasil onde a rede católica da igreja Chega através da TV aberta e através das parabólicas o nosso muito obrigado da sua audiência Hoje aqui no canto da gente eu estou trazendo um trio que olha, já são praticamente 40 anos de carreira A história do trio Record, esse trio é aqui do Paraná, fez muito sucesso pelo Brasil e continua em atividade Os integrantes vão de tempo em tempo se reciclando, mas o trio continua com o Bragantino E é o trio Record que hoje está aqui no canto da gente Então eu quero convidar o meu amigo Bragantino, alcançar o microfone para ele aqui Meu amigo Bragantino, olá, tudo bem com você? Olá, Mike Monteiro, é uma satisfação, uma alegria estar aqui, graças a Deus, tudo ótimo E melhor ainda, estando aqui na sua companhia, nesse canal que, olha, atinge o Brasil, o mundo de fora a fora E a gente fica muito contente e satisfeito pelo convite que você nos fez, agradeço de fundo do coração São 40 anos já de carreira o trio Record, né? Olha, rapaz, se não tem isso, está quase chegando, viu? A gente começou a nossa luta lá em Lunardelli, norte do Paraná, sabe? E de lá a gente começou e veio vindo, veio para Pucarana, Maringá, Londrina e veio percorrendo o Brasil E hoje estamos aqui na Replicatória Eu fui para São Paulo, morei oito anos lá, né? E a gente veio para cá e o trio Record sempre, nós estamos na atividade, fazendo boia por aí, como de história Que bom, e antes de nós irmos para a cantoria, eu quero cumprimentar os amigos que estão Beleza, mandou um abraço, hoje em dia Ele que já é nosso parceiro de cantor da gente Michael, você de lá e nós de cá, né? Vocês de lá e nós de cá Quero aceitar todo o coração o abraço do Nelson Rodrigues Sempre é um prazer estar nesse programa aqui Que transmite diretamente ao coração, nos telespectadores A música verdadeira, a nossa música verde e amarela Que é a nossa música sertaneja E aceite o meu abraço mais uma vez Ô Nelson, eu estou com umas ideias aqui Vamos ver se isso aí vai dar certo Vou levar isso para a produção ainda Eu estou contando só para você agora Só para mim, né? Só para você Então isso é segredo, né? Mas ninguém está sabendo? Mas ninguém está sabendo O Vicente não pode saber, né? Não, não pode saber Eu estou querendo montar um regional aqui no programa para acompanhar os artistas Você topa ser chefe da banda? Ah, topa, é quase três, né? Então nós vamos conversar sobre isso Vamos conversar, sim, a gente é É que nós brincamos muito, né, Marcos? Marcos, apesar da diferença de idade Mas para mim é um irmão, é um filho, é tudo, né? Então a gente tem muita confiança A gente brinca bastante E sempre procura ser descontraído E vai ser um prazer participar desse programa Porque o que você... Os seus projetos sempre são projetos de vantagem Depois nós vamos fazer o seguinte Depois nós vamos bater papo com o Daír, com o Cássio Mas agora vamos pôr moda na conversa Porque o povo quer saber de música e não de prosa, né? Beleza Vamos lá? O meu viver solitário Está igual a este canal E eu canto pra esquecer a minha doce amada E eu canto pra esquecer a minha doce amada Canta, Canaá E eu canto pra longe Nós somos companheiros Vivemos em amargura Saudade e desespero O meu viver solidário Está igual este canal Preso em sua ganhou Ele canta relembrando Sua floresta adorada E eu canto pra esquecer A minha doce amada Canta canário Pois nós somos companheiros Vivemos em amargura Saudade e desespero Pois nós somos companheiros Vivemos em amargura Saudade e desespero Aqui no canto da gente, o trio Record Esse trio formado pelo Bragantino já há 40 anos O Nelson, que fez parte do início do trio também Essa música, Canta Canário Deixa eu alcançar o microfone para o Bragantino aqui Nós estamos fazendo economia de microfone Então a gente fica revezando aqui Isso acontece E esta música, Canta Canário, está no primeiro long play ainda Na verdade, o trio Record está no segundo trabalho que eu fiz com o Nelson Rodrigues E o que era Guilherme e Gonzaga Que era o Nelson já, né Nelson? Isso, justamente Então é o segundo trabalho Que o primeiro eu fiz com o Maurito e Marcelinos Mas a gravadora, por infelicidade, houve um problema lá com o proprietário E a gente não pôde lançar o LP, né? Mas essa música é muito bonita Canta Canário está na hora de regravar essa moda, viu? Linda, linda, linda Eu também gosto muito dessa música Nossa, essa música é muito bonita mesmo Beleza E o trio Record vem mostrando A formação do trio A formação, vamos dizer, artística do trio Sempre foi voltada, né? As guarânias, as polcas, aos rasqueados, né? A música da terra, vamos dizer assim Isso, é uma variedade muito grande que a gente tem no repertório É um repertório bastante variado Com músicas, digamos, raízes E tem músicas sertanejas Temos várias músicas, vamos dizer, no ritmo assim, bem chonado também, sabe? É um CD muito bem composto, na verdade, né? Ou seja, o show não desagrada Não, acho que até agora, graças a Deus Em todos os lugares que a gente tem apresentado O povo tem aplaudido, tem gostado, viu? E o que eu estou contente de ver O Daír, tudo bom, Daír? Tudo bom É um prazer estar recebendo você aqui no programa Você que é uma nova revelação aí na música, cantador, aluno do Nelson E hoje vem aqui dar uma força no trio Record Eu fico muito feliz de vê-lo nessa trajetória E é bom, né, Nelson? Ver uma cria da gente, vamos dizer assim, né? E você veja bem A gente fica muito contente Porque vê essa safra nova aí Carregando a bandeira da música sertaneja, né? Então, aqueles mais antigos Não vou dizer eu, no caso, né? Não você, no caso, né? É, a gente já está bem avançado, né? E daí vem essa safra nova, a juventude aí Carregando essa bandeira da música sertaneja Isso nos deixa muito contentes E o Daír está levando sorte Porque ele nunca cantou em rádio Nunca cantou em televisão E levou sorte O primeiro programa que ele vem Um programa do tamanho desse programa que é aqui Que eu suspeito em falar Mas é o Brasil que reconhece a grandeza do programa, né, mano? Seja bem-vindo, Daír E lá com uma viola meio quebrada, parece? Meio furada a viola Nosso amigo Cássio Cássio Camargo acompanhando Cássio, obrigado pela sua presença, viu? É muito legal ver você acompanhando aí o Trio Record Seja sempre bem-vindo Esse rapaz, se você me permitiu Eu quero só dizer que o Cássio Camargo é um companheiro da hora Ele está sempre com a gente, trabalhando E às vezes eu também faço trabalho junto com a Cidinha Alves A qual eu quero mandar meu abraço para a Cidinha, né? A Cidinha é grande amiga Então E o Cássio está sempre acompanhando nós Nos lugares que nós estamos aí Ele está sempre junto com a gente Então o Cássio já é Trio Record também É, ele faz parte do grupo também Vamos pôr moda na conversa? Opa, beleza É, eu vou mandar essa música para um grande coordenista Até que o meu amigo radialista também está ali O Alice da Acordeão Isso, o Alice da Acordeão Aquele abraço E também vamos aproveitar Mandar um abraço para todos os grandes amigos Amigos e amigas e fãs do Trio Record Aquele abraço Nelson, o que vão cantar aí, Nelson? Vou cantar uma música minha Do comendador Nelson Também Nelson, né? Aham É, uma machinha aí Menina linda Vamos lá Menina linda Por Deus eu te peço Menina linda Menina linda Eu não posso te amar E hoje desde mesmo Compras meus desejos Tô obrigada A minha faça Estou sabendo Não terei felicidade Sem seu amor E sei que muito vou sofrer Menina linda Me descanso aqui agora Quase chorando Vou tentar te esquecer É teu sorriso Menina linda Foi os teus olhos Foi os teus olhos Que me fez Aqueles beijos Menina linda A minha vida Amor te vivo Infelizmente Existe um compromisso Em meu caminho Para eu pensar Menina linda Criança louca Eu sinto muito Eu sinto muito Mas não posso te amar Foi teu sorriso Foi teu sorriso Menina linda Foi os teus olhos Que me perdiçou Ai, quem me beijos Menina linda Menina linda A minha vida Modificou Infelizmente Existe um compromisso Em meu caminho Para eu pensar Menina linda Criança louca Eu sinto muito Mas não posso te amar Menina linda Eu sinto muito Mas não posso te amar Eu sinto muito Mas não posso te amar Eu sinto muito Mas não posso te amar Ei, gostoso ouvir o Trio Record Aqui no canto da gente Quero fazer um convite a você Você que está nos acompanhando Por todo o Brasil Vamos tomar um cafezinho? Mas olha, é rapidinho Nós já voltamos A CIDADE NO BRASIL 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 Voltamos com o canto da gente, já tomamos o nosso cafezinho, até pão de queijo nós já comemos. Voltamos aqui com a nossa programação especialmente para você. Você que nos acompanha, você que acompanha a Rede Católica da Igreja, você que acompanha toda a nossa programação, você que é associado da obra Evangelizar. Por que tudo isso? Porque evangelizar é preciso. E eu digo isso a você, amigo telespectador, eu digo isso a você em tom de ir fazendo um pedido, um pedido a você que nos acompanha de norte a sul, de leste a oeste. Você que está aí assistindo o nosso programa, que já é um associado fiel da obra Evangelizar é preciso, muito obrigado da sua audiência. E eu peço para que você traga um amigo, traga um parente, uma pessoa do seu convívio, para também se tornar um associado fiel. E você que ainda não é, o telefone está aparecendo no vídeo, entre em contato conosco e nos ajude a fazer essa obra ainda maior. A Rede Católica da Igreja, os nossos meios de comunicação, são uma parte da obra Evangelizar é preciso, essa obra que cuida de muitas, milhares e milhares de pessoas por esse Brasil todo, através das suas obras de assistencialismo e através da nossa programação. Nós fazemos tudo isso com muito carinho a você e graças à sua contribuição. Então, às vezes, você não contribui com a nossa obra e você pensa assim, eu não posso contribuir com muito. Não tem problema, gente. O pouquinho que você puder contribuir conosco vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Então, fica o meu convite. Está o telefone aparecendo aí? Venha junto conosco. Vamos ficar muito felizes com a sua companhia. E aqui no canto da gente estou recebendo o Trio Record. Agora, Bragantino, eu sei que no trio vocês têm as cantorias e tal, mas eu sei também das suas qualidades como acordeonista. Oi, Amarco. Você não pensou em gravar um disco só de instrumental de acordeão? Não, realmente. Em São Paulo, quando eu estava lá, na gravadora Can Can, na época eu trabalhava, a gente fez um tape que era para ser lançado. E mais aí houve um pequeno imprevisto lá, sabe? Por causa de duas músicas, porém. E, inclusive, o tape ficou prontinho, sabe? E a gente não conseguiu lançar o CD. Se quiser, ele ainda está em vigor. Se calça eu quiser pegar hoje... É bom. É bom, a gente precisa de música instrumental. É, é o que algumas pessoas já falaram para mim sobre isso também, né? Então, eu estou pensando. Quem sabe a gente pode fazer um novo trabalho aí. É, eu acho que já está na hora, viu? E falamos em instrumental. Vamos fazer uma música instrumental? Beleza. Essa música eu vou aproveitar e mandar para o pessoal lá de Erval Seco, Rio Grande do Sul, né? Que abraço. Os gaúchos todos acompanham a nossa programação. Quando eu vou para lá, rapaz, para tocar lá, eles olham e apreciam muito. Então, eu vou mandar um abraço para a minha cunhada lá, a Dulce, e também o João, o seu esposo, né? E demais amigos e amigas. Enfim, do modo geral, para todos que estão lá curtindo esse programação aqui. Que abraço. Vamos fazer um instrumental, então, de sanfona com o Bragantino. O Bragantino 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 Fumamos o mesmo cigarro Bebemos no mesmo ponto Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz formosa bonita E ainda comenta os que não me amam E ainda comenta os que não me amam Eu fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o seu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos o pouquinho do seu amor No mar eu fui ter que ver o seu amor No mar eu fui maior No mar eu fui seu doutor Mas me amam stays gamer Então eu fui te chairo No mar eu fui teu amante Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor O amor eu fui teu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui seu marco Nos teus lábios eu fui o sonriso Nos teus olhos eu fui a lágrima A esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto